A Justiça de Mato Grosso aceitou a liminar de reintegração de posse para a retirada das famílias que ocupam desde o dia 5 de dezembro um terreno pertencente ao município de Rondonópolis, na região do bairro Alfredo de Castro. A Justiça concedeu aos ocupantes da área um prazo de 5 dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de reintegração e execução forçada. A posse foi reintegrada nesta sexta-feira com o apoio da Polícia Militar. A área invadida foi comprada pela Prefeitura de Rondonópolis para ser um loteamento de interesse social, com cerca de 2 mil lotes, que serão entregues prioritariamente para famílias de baixa renda, que são cadastradas em programas sociais e que nunca tiveram um imóvel. O município já recebeu as licenças da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e informou que o loteamento, que será denominado de Alfredo de Castro II, receberá toda a infraestrutura básica. Eu sou o Cairo Henrique Fraga, aqui de Rondonópolis, para o Boletim em 90 segundos. Eu sou o Cairo Henrique Fraga, aqui de Rondonópolis, para o Boletim em 90 segundos.